Eu já comprei esse da M1 aqui, e agora em... Vocês acham que eu compro? Eu acho que eu vou comprar ele. Vou testar, ó. Aqui dali ele é barato, qualquer coisa, um dia ele é barato. E depois de eu ter comprado o passo, eu comprei ele. Ó como ele é legal, ó. Ele é melhor ainda, ó. Ó, o dano por seguida, ó, ele dá R$600. Vai, eu quero... O dano máximo dele é R$920. Ele é aquele forte, dando dano por segundo. Ó. Ele até que é forte, ó, dando por segundo. Agora ele deu uma perda de... Ele vai deixando a cada segundo. Se eu de olho numa mensagem... Antes eu comprar, vamos jogar com a M, né, que é M. Gente, ó, eu sei que vocês vão querer voltar no meu mapa, mas só volta. Eu vou mostrar aqui no Amiposo como que é. Ó, a Mardilha! Depois eu vou mostrar ele com o pé. E aí, ó. Ó, o violão passando aqui atrás. Ó, o violão passando aqui atrás. Vai, ó, o violão passando aqui atrás. Vai, ó, o violão passando. Vai, ó, o violão passando aqui atrás. Oxe, tem um lindado na equipe, eu não tava sabendo. Tá de olho ali Vou correr aqui Que eles vão perder dano Achei Matei o bot doce Aí, já nasci aqui em cima Assim, eu sei que o mapa Não é aquela coisa Doce coisa Então, assim, vai ser difícil Aí, eu vou sair Rapidão, gente Não, pode ir Vou fazer aqui Só colocar aqui Ó, gente, eu já achei um easter egg do meu mapa Que eu não tava sabendo que tinha Ó, o micão Ó, então eu vou descobrir os easter eggs Ó, gente Ó, gente, eu já achei um easter egg do meu mapa Eu vou aqui Um pouquinho de batalha E agora eu vou ir comer Não Tá, ele conseguiu matar Mas não foi para o cara nem Vamos perder Esse é o impossível Se os três nascer ali A gente já perdeu Olha aí Vamos partir Vamos lá Antes que eu compre a esquina Vamos jogar eles com o mato aqui Ah Isis Alan Vamos ver Como é esse Fit Brown aqui Que ele criou Tá, é aquela coisa Todo mundo conhece Ele só fez um mapa mesmo assim Tipo Ele pode ficar para sempre Não Não posso perder o troféu Eu só estou aqui para o troféu Vamos ver Vamos ver Eu estou aqui para o troféu 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 Hashtag hair Eu estou aqui para o troféu Eu estou aqui para o troféu Vixe Vixe Aí já passou porque eu pegava o mapa Eu devo dizer Eu devo seguir abrindo ? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Quem vê que Roblox é de cor, eu tô pra lá, mano. Nossa, vai demorar demais, sim, né? Puxa aí. Coca-Cola. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. 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 Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa. Não! Ai, terminamos. Foi pronto. Não veio, eu só sabia Por isso que eu cliquei de uma vez Só que eu sabia Então gente, eu tô ouvindo, ó Ele bate com o fogo Vocês preferem o minerador Ou de corrida? Mecânico Bem que poderia ter um emoji É que eu tenho que arrumar uma reação brava É aqui que eu arrumo a reação Ali é onde eu arrumo a reação Ah, não vem esses meus troféuzinhos Eu tô triste Eu queria ter ganhado Mas esse foi o vídeo Espero que eu tenha gostado Se não a Amber vai lá e joga o seu pulzinho Aí, agora meu primo vai lá e recude, gente Peraí